E aí, galera, beleza? Todo mundo bem aí? Todo mundo na paz? Bom, espero que sim, desejo que sim. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo e sempre que eu posso, eu venho aqui dar alguma opinião, tutorial, enfim. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer a configuração da sua página de pagamento. E eu peço para vocês que prestem bastante atenção, pois a plataforma tem os layouts muito voltados para produtos digitais. Portanto, nos check-outs, nos templates de check-out, que são um monte, não vem com informações, às vezes, como endereço. Então, você tem que colocar lá endereço, um campo para CEP, um campo para estado, para município, beleza? Então, prestem atenção, é isso que eu vou fazer aqui. E, mais uma vez, não tem nada a ver com layout ou com técnica de venda, nada disso. Mas, no final dessa aula aqui, se você seguiu o passo a passo da outra aula, do check-out, da aula de criando o seu produto, você já pode vender. No final do vídeo, eu mostro o link que você já pode compartilhar, caso você não vá usar mercado, não vá usar tráfego pago. Se você for vender no orgânico aí, você já pode compartilhar o seu link. Fechado? Tudo certo? Então, acompanhe até o final, preste bastante atenção, que está legal essa aula aí, beleza? Então, se inscreve no canal, se inscreve no canal, me ajuda, por favor. Um abraço aí e fiquem com Deus. Pessoal, uma observação. Se você for trabalhar com tráfego pago, você também já pode vender, tá? O mesmo link que você vai usar para divulgar no orgânico, você pode usar para você divulgar o seu produto no tráfego pago. É porque na próxima aula eu vou mostrar onde é que você vai colocar o pixel, essas coisas voltadas mais para tráfego pago. Mas, se você já tiver conhecimento, manda brasa. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like. Bom, pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador e agora nós vamos configurar aqui a página de pagamento. Vamos escolher aqui um template, que na outra aula a gente colocou um template ali só mesmo para configuração. Vamos buscar aqui um template aqui. Tem vários aqui, vamos pegar um aqui. Legal aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos editar a página. Aqui, pessoal, a informação de pagamento, finaliza sua compra fornecendo seus dados pessoais de pagamento. Então, aqui, ó. Tem o nome, e-mail. Aqui, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Quando você clica aqui na pessoa física, lá no checkout, esse nome de empresa sai. Mas o que está faltando aqui, pessoal? Está faltando o endereço do cliente. A gente não tem o endereço aqui. Então, o que nós precisamos fazer? A gente tem que colocar essas informações aqui no checkout. Se não, como é que a gente vai entregar o produto para o cliente? Então, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo, vejam que já tem o número do CPF. Depois que a gente digitou aqui em cima o nome da pessoa e o e-mail, nós vamos vir aqui nesse formulário, vamos duplicar ele aqui. Tem aqui nome completo, nome. Isso aqui, eu vou duplicar também. Prestem atenção aqui. Dupliquei, certo? Eu vou jogar ele aqui para baixo. Então, ficou aqui nome, nome. Aqui eu vou escrever sobrenome. Deixar o asterisco aqui, como campo obrigatório. Aqui dentro, está como nome, está vendo? Clicou aqui dentro, vem aqui, tipo de entrada. Vamos clicar aqui. E, sobrenome. Senão, o Mercado Pago não faz o pagamento, não aceita o pagamento. Então, aqui nome, sobrenome e e-mail. Beleza. Essas três caixinhas aqui de cima, a gente já configurou. A pessoa clicou aqui, botou pessoa física. Vai sumir o nome da empresa, vai vir aqui o CPF. Então, vamos aqui para o CPF, vamos duplicar. O que a gente precisa mais? Endereço. Então, vamos vir aqui. Seleciono um tipo aqui, vamos lá. Endereço. Duplicamos aqui de novo. Entramos aqui. Estado. Aí, aqui nós vamos tirar esse nome província. Aqui no Brasil a gente não usa província, só estado. Duplicamos aqui. Vamos vir aqui. Município. Vamos achar aqui. Ele vem aqui como cidade. Você pode escrever município aqui também. Fica a seu critério. Então, nós vamos vir aqui. Então, já temos tudo aqui. Nome da empresa. CPF, endereço, estado, cidade. Faltou mais alguma coisa, pessoal? Faltou o CEP. Vamos duplicar aqui de novo. Vamos clicar aqui. Cadê o código postal? CEP. Vamos duplicar. E vamos olhar aqui para ver se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu. Cidade, nome, país. Não precisa. E-mail, nome, número de telefone. É importante. Número de telefone. Vamos deixar ele aqui. Vamos duplicar. Vamos ver se a gente esqueceu de mais alguma coisa. Estado, província, endereço, sobrenome, número do CPF. Já tem ali. Então, aqui. Nós vamos voltar. Aqui também a gente exclui essa caixinha. Também tem a opção. Então, vamos excluir. Já está tudo aqui, pessoal. Vamos dar uma salvada para a gente não perder os dados. Aqui é a parte de pagamento. Você pode editar esse botão, largura, preenchimento. Aqui já tem o produto. E aqui do lado, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Aqui você pode escrever o nome do produto. Vamos tirar essa foto daqui. E vamos subir aqui uma foto do nosso produto. Mas você pode subir uma outra foto. Um banner com algumas explicações, garantia. Fica teu critério. Vamos colocar essa foto lá. Está aqui. Prezamos pela sua satisfação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Coloca a garantia aqui, o suporte, informação de frete. Fica legal aqui nesse cantinho. Agora, onde nós vamos colocar o seletor do produto? Tá, pessoal? Você pode pegar aqui, em elementos. Desceu aqui. Está vendo aqui produto físico. Pode colocar ele aqui. Aqui vem relógio e tal. E o seletor dele. Se ficou esteticamente bonito, não sei. Mas vocês podem também colocar ele na parte de cima. Quando o cliente vem aqui e muda do preto para o azul para o fosco, ele troca aqui também. Então vamos salvar aqui. Vocês coloquem aí no lugar onde fica melhor. Escolham outro layout. Se quiser incluir, botar uma coluna aqui, um rodapé, fiquem a critério de vocês. Mas não deixe de colocar informações essenciais para o seu cliente. Qualquer dúvida, vem aqui no rodapé da nossa loja de teste e dê uma olhadinha ali. Então vamos salvar aqui. Vamos dar uma visualizada em como ficou essa página. Está aqui a página. A sua visualização. Não sei se fica clicável aqui. Vamos esperar lá. Senão a gente pega o link e olha para ver se ficou clicável. Vamos ver aqui. Azul, fosco, preto e vai mudando. Está vendo, pessoal? Mudou aqui, mudou aqui. Pessoal, esse foi o vídeo. Agora, só para você ter uma ideia, se você vier aqui, já está tudo salvo aqui. Vamos sair da página. Acho que eu vou encerrar o vídeo aqui. Se você pegar o link aqui do... Como é que eu estou apressado e não estou esperando... Meu computador já está daquele jeitinho, né? Internet, está tudo fechado aqui onde eu estou. Se você pegar aqui a página de produto, copiar esse link aqui e passar para alguém... Vamos supor que a página já estivesse toda organizada. Quem conferiu a outra aula viu que a gente colocou o botão para comprar aqui, bem nessa imagem. Nós não configuramos os botões. Lá fazemos outras coisas. Nós colocamos o botão de comprar aqui nessa imagem. Quem assistiu a outra aula lembra. Clicamos aqui na imagem. Ele já vem para a página de pagamento e já pode vender. Então agora o seu produto já está apto à venda, tá, pessoal? Então se você quiser já botar ele para vender, pode botar. Na próxima aula nós vamos falar sobre página de agradecimento e pixel. Vamos colocar aí... Eu vou mostrar onde você vai colocar o pixel para você poder gerir as suas campanhas. Caso você venha usar o tráfego pago. Mas se você não for usar tráfego pago, você já pode pegar esse link aqui e passar para alguém e começar a vender o seu produto físico de dropshipping, beleza? Ou se você tem estoque. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em te atender, em te responder, beleza? Forte abraço e fui!